Fala galera, saudações tricolores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Woods e estou aqui para trazer agora informações de pré-jogo para vocês, o jogo que vai acontecer nesta quarta entre Fluminense vs Atlético Paranaense. Fluminense é o mandante do jogo, porém não manda o jogo no Maracanã. Mas antes disso galera, aquela moral de sempre se inscrever no canal e rapidinho aí para ajudar no nosso crescimento cada vez mais, seja meio do nosso canal, essa aba já está aberta e em breve vamos ter novidades para membros, estamos ainda nos estruturando e tudo mais, vocês podem estar nos ajudando nessa nossa caminhada cada vez mais aqui no YouTube e deixe seu feedback aí, bota no palpite do jogo qual placar vocês acham que vai ser e deixe o like, muito importante para o YouTube estar entendendo que nossos vídeos estão bons para estar recomendando para mais tricolores. Pois bem, diante disso, vamos para o pré-jogo né galera. Fluminense vs Atlético Paranaense, Fluminense é o mandante do jogo, mas como bem falei aqui de começo e já falei em vídeo anterior que fiz, Fluminense vai mandar seu jogo no Raulinho de Oliveira em volta redonda, o jogo passado foi em São Januário e agora vai ser em volta redonda, já que o Maracanã está a serviço da Comebol devido ao acontecimento da Copa América aqui no Brasil galera. O jogo vai ser, mudou o horário também, o jogo vai ser às 16h galera, 4h da tarde de uma quarta-feira. Tem gente que vai ter dificuldade de acompanhar esse jogo né, acompanhar porque o jogo não tem transmissão devido ao imbrogno aí da TV Globo, principalmente com o Atlético Paranaense né, já que o Fluminense tem tudo acertado com a TV Globo, já com a Clético Paranaense a todos, sabe, sempre esse imbrogno. Temporada passada também foi assim, aí teve transmissão ali no exterior né, da CBF exterior, não sei se vai ser assim, mas é sem transmissão o jogo né, não tem transmissão, a Globo não quis transmitir esse jogo contra a Clético Paranaense né, já que o Fluminense é o mandante na partida né, então tem esse imbrogno todo aí com a Clético Paranaense TV Globo devido a isso, vamos ter que acompanhar o jogo em tempo real ou no rádio né, é isso mesmo galera, enfim, vamos falar agora da equipe da Clético Paranaense, Clético Paranaense que no momento é o segundo lugar no Campeonato Brasileiro com 13 pontos, eles que vem de um empate dentro de casa contra a Chapecoense 2x2, a campanha deles no Campeonato Brasileiro para chegar a esses 13 pontos, eles ganharam do América Mineiro em casa em 1x0, ganharam de 3x0 do Juventude fora, ganharam de 1x0 do Grêmio fora, em casa eles ganharam do Atlético Goianiense por 2x1, perdeu para o Bahia fora por 2x1 e esse jogo agora que aconteceu 2x2 com a Chape em casa, lembrando que eles tem um jogamento, o jogamento é contra o Flamengo e então eles só jogaram 6 jogos no Campeonato Brasileiro e estão na segunda posição do Campeonato, Atlético Paranaense que classificou na Copa Sul-Americana com 15 pontos, campanha deles na Sul-Americana, vem tendo a temporada regular né, uma temporada regular para boa né, 5 vitórias e uma derrota, passou da Sul-Americana 15 pontos e está nas oitavos da Copa do Brasil, cascou em cima do Havaí galera, são do geral e do Atlético Paranaense, lembrando bem que na temporada passada de 2020 a gente ganhou os 2 jogos contra eles, depois de tempo, o Atlético Paranaense sendo carraça do Fluminense né, com aquela eliminação na Sul-Americana, a gente ganhou 1x0 lá fora no tapetinho deles, que é difícil jogar lá, Fluminense ganhou de 1x0 e ganhou muito bem em casa por 3x1, que foi aquele golaço ali do Marcos Paulo, do golo do Marcos Paulo ali, Fluminense vem dessas duas vitórias em cima deles no Campeonato Brasileiro galera. Agora vamos falar sobre o time dele e a escalação da equipe deles, o Atlético Paranaense tem escalação, tem os retornos né, tem o retorno do Nicão, Marcinho e Richard, aquele que atou para o Fluminense em 2018, assim sendo a escalação segundo o GE do Atlético Paranaense é Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Helene e Zé Ivaldo, é 3 zagueiros na zaga, Marcinho ou Kelvin na lateral direita, na lateral esquerda tem o Abner Vinícius, aí a meiuca deles fica assim, Richard, Richard que pode entrar e vai deixar o Leo Cittadini na reserva, deve vir o Richard titular de novo, o Leo Cittadini fica no banco, aí vem em seguinte, Christian, Terence ou Nicão, Vitinho e lá na frente o Babi, ele joga no 541, como vocês estão vendo aí na tela aí, tem algumas alterações aí devido a essas novidades nessa escalação do Atlético Paranaense, pode ter a volta do Marcinho e do Rich, a equipe do Atlético Paranaense lá e do Nicão também, mas ele joga assim no 541, galera, essa é a equipe do Atlético Paranaense, agora vamos falar do Fluminense, Fluminense que no momento está em 9º lugar na tabela do campeonato brasileiro com 10 pontos, estamos a 3 rodadas sem vencer no campeonato brasileiro desde o Santos, do Santos para cá a gente empatou com o Fortaleza em 1x1, perdemos para o Atlético Goianiense por aquela joga, nós perdemos por 2x1, né, e perdemos para o, ou empatamos com o Corinthians, mas foi com um sabor de derrota, né, um empate com o Corinthians, o Corinthians fragilizado demais, mesmo a gente com o jogador a mesa, a gente tinha que fazer esses 3 pontos no Corinthians, empatamos com o Corinthians e estamos aí 3 jogos sem vencer no campeonato brasileiro, está na hora do Fluminense voltar vencendo o campeonato brasileiro, não pode estar mancando muito, descolando muito do grupo da frente, já que o aproveitamento do Fluminense nesse jogo é 7 partidas, está com aproveitamento abaixo de 50%, não é aproveitamento de quem vai estar classificado para Libertadores no final da temporada, né, galera, vai depender muito ali, se tiver um G8, enfim, mas é muito arriscado, o Fluminense que é o oitavo melhor mandante da competição, o Fluminense conquistou ali 7 pontos, 7 pontos, 7 a 6 pontos ali como mandante, o Fluminense tem 10, né, conquistou 6 pontos como mandante, o oitavo melhor mandante, e se o Fluminense conseguir essa vitória como mandante, mesmo jogando em volta redonda, o Fluminense vai se tornar um dos melhores mandantes do campeonato brasileiro e vai dar uma subida novamente na tabela do campeonato brasileiro, bem, o Fluminense que vai ter as ausências aí de Carl Paulista e Samuel Xavier, segundo o GE, os jogadores não tão aptos ainda para voltar para, em condição de ser relacionado com o Fluminense, e vamos ter o Abel Hernandes suspense devido ao cartão amarelo que ele recebeu, pois bem, a escalação do Fluminense segundo o GE é essa, Marcos Felipe, Calegar na lateral direita, Nino, Lucas Clare, Egídio, Martinelli e Iago, vamos ter a volta do Nenê, Gabriel Teixeira, a permanência de Casares, Gabriel Teixeira e Casares, ele não põe o Kaique ali, que normalmente seria o Kaique, ele vai de Casares e Fred, né, então as novidades nessa escalação são as voltas do Nenê e do Fred, a permanência de Casares, Casares que vai jogar ali mais mais na ponta, né, ali na ponta, onde seria o Kaique, e essa é a novidade do Fluminense na escalação para pegar o Atlético Paranaense, galera. Pois bem, o Fluminense, como já falei, o Fluminense tem que conquistar esses três pontos para não descolar tanto ali do pilotão da frente do Campeonato Brasileiro, estamos indo a um lugar com dez pontos, mas está todo mundo ali muito embolado, né, fora os que estão com o jogo a menos, então o Fluminense tem que ganhar essa partida, galera, a gente tem que conseguir esses três pontos. Pois bem, é o hábito do jogo, não é um hábito, dificilmente a gente gosta de algum hábito do futebol brasileiro, mas é um hábito considerado chato, é ele mesmo, o Ricardo Marques Ribeiro, de Minas Gerais, ele que apitou recentemente nossa vitória contra o Braga no Maracanã de 2x0, pelo menos ali eu não lembro dele ter comprometido em algum momento e tudo mais, que permaneça assim, mas ele é um hábito chato e a gente tem que ficar de olho na atuação dele, já que a gente tivemos, fomos prejudicados novamente pelo Sábio Pereira Sampaio, né, galera. Enfim, tem VAR, Campeonato Brasileiro tem VAR, e é isso, essas são as informações de pré-jogo, galera, continue nos acompanhando, continue dando essa moral, se inscreve em nosso canal, curtindo os vídeos, comentando muito, compartilhando nosso vídeo, e é isso, galera, saudações de colores, e até os próximos vídeos, vai ter live pré-jogo aqui no canal, então acompanhe nosso canal, galera, saudações de colores.